Mamá jamaní jamaní chuaê Mamá jamaní chuaê Bávacá báctira rai tu kipo aí Bávacá báctira rai tu kipo aí Ainanda tamuja kinkaram Ainanda tamuja kinkaram Aititamamu chameba vambu da Kripa ya kavapada pankaja Kripa ya kavapada pankaja Aititamu lisa brisangititaya Jiradu lisa brisangitishara Ainanda tamuja kakashru darya Ainanda tamuja kakashru darya Vava sengagandaru darya Vava sengagidadaru darya Kulakairnetitamu kakadar Kulakairnetitamu kakadar Tavana ma grahaneh batishate Jugaetamu ninixena Xuxuxá pra bixá e tam Xunhai tam jagá sarvão Govinda vira rena me As bixas vá padara tam pinaste Marmarratão caroto Yatatatava vida datu lampto Prananatas Saevanatas Então ontem nós examinamos o primeiro O primeiro, a primeira oração Que toda data namaza nan Babamahada Vapini vapa nan Shreya koyava sandri kaji karanam Vigya vapa dila nan Anandambuli vapa nan Prativadam punabaitas vada nan Carvatmas napadam param Vigya ate se Krishna Santitana Glórias A se Krishna Santitana Que tira do coração Toda poeira acumulada por anos Extinde o fogo da vida condicionada Que se apresenta sobre a forma de repetidos nascimentos e mortes Este movimento de Sankirtana É a principal bênção para a humanidade Para a humanidade em geral Porque espalha os raios da lua da bênção É a vida de todo conhecimento transcendental Aumenta o oceano de êxtase transcendental E nos capacita a saborear completamente o néctar Pelo qual o anciano Aqui dá várias características e influências que tem Este Sikrishma Santitana Na vida da pessoa Agora o verso seguinte vai falar exclusivamente do Do Mankra Hare Krishna Vamos ver qual é a tradução de cada palavra Então vamos repetir assim Nam 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 Dos santos nomes do Senhor Dos santos nomes do Senhor Acari Acari Manifestados Manifestados Bahundá Bahundá De vários tipos De vários tipos Nijasarva Shakti Nijasarva Shakti Todos os tipos De potências Pessoais Todos os tipos De potências Pessoais Tata 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 Em que Em que Áfita Áfita Concedido Concedido Niamita 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 Restrito Restrito Smaranê Smaranê Lembrando-se Nãs Não Cala Cala Consideração de tempo Consideração de tempo E tarde-se Tanto que Tava Vossa Cripa Misericórdia Misericórdia Pagavão Pagavão Ó Senhor Ó Senhor Mãe Mãe Meu Apim Vem embora Vem embora Durdaivão 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 Mãe Mãe Fortuna Mãe Fortuna Idrishão 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 Tau Tau Irra Irra Neste Nome Sagrado Neste Nome Sagrado A gente Foi nascido Foi nascido Na Anuraga Anuraga Amigo Amigo Então como Tila Pau Pada Traduziu Deixa eu parar aqui A Pau Pada diz assim Ó Ó meu Senhor Somente teu santo nome Pode conceder todas as bênçãos Ou então toda a boa fortuna Para as entidades vivas Aí diz assim E por isso possuís Centenas e milhões de nomes Como Krishna Na Govindas É interessante esse aspecto Os nomes Os nomes de Deus Existem os nomes primários e os nomes secundários Os nomes secundários Os nomes secundários são nomes genéricos Genéricos Assim Deus O Criador O Absoluto O Todo-Poderoso Nomes genéricos E os nomes primários São nomes que indicam diretamente a personalidade suprema Então Krishna Então Krishna Govinda Govinda Yashodananda Yashodananda Giridari Damodara Gopinata Esses não tem Não tem Assim Você não Não tem esse caráter geral Eles indicam o Cristo Diretamente Então Essas duas categorias de nome Aí Krishna Diz assim Nesses nomes transcendentais Aplicaste todas as tuas energias transcendentais Isso é o que fala Nijasarvachato Suas próprias energias pessoais As energias de Krishna Ele expande através de seus nomes Por isso que o nome tem poder O nome de Krishna tem poder Como tem um verso muito interessante Diz assim Nama Tintamani Krishna Chaitanya Ratsa Vigraha Purnashudu Nityamuktu Vinatvam Nama Namino Conhece esse verso? Certo muito importante Muito importante Nama Tintamani Krishna O nome Os nomes de Krishna São Tintamani Tintamani Joias Espirituais Tintamani Chaitanya Ratsa Vigra Chaitanya se refere que esses nomes Está imbuído de toda a consciência espiritual E raça, todas as relações amorosas que nós temos que desenvolver com Cristo. Cheitânia, raça, vigraha. Vigraha quer dizer, a forma do nome é constituída de Cheitânia e de raça. Aí diz assim, punar-shudha, ele é completamente puro, nitya-mukta, eternamente liberado, em nome de Cristo. Aí diz uma coisa muito interessante, uma compreensão transcendental. Ele diz assim, binatron, namanamina. Aliás, a palavra é abinatron. Porque a palavra anterior juntou e faz uma aposta. Abinatron, namanamina, abinatron. Abinatron quer dizer, não existe diferença. Não existe diferença entre o nama e naminô. Não existe diferença entre a palavra, o nome e aquilo que ela se refere. Por exemplo, aqui, aqui eu estou, vou beber água. Mas a água não está aqui não, está aqui. A palavra água é uma coisa, agora a substância água é outra coisa. Se eu estou com sede e fico falando água, 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 eu vou ficar com mais sede. Então, aqui onde nós estamos, nesse mundo, há uma diferença entre o nome, a palavra e a substância que ele representa. Mas, no mundo espiritual, não há diferença. O nome água e água é a mesma coisa. É por isso que ele diz que nós, por exemplo, nós temos essa dicotomia. Temos o corpo e temos a alma, a alma é espiritual e o corpo é material. Mas, no caso de Krishna, o corpo e a alma é a mesma coisa. Não tem essa diferença. Então, em termos dos nomes sagrados, o nome de Krishna, o nome e Krishna é a mesma coisa. Krishna é o seu nome e Krishna, ele próprio, é assim mesmo, no plano espiritual. E aqui se manifesta esse nome, aqui nesse mundo material. Então, nós podemos dizer que temos acesso a algum algo divino, algo espiritual, através dos nomes de Cristo. Aí, Chaitanya Mahaprabhu diz assim, nem mesmo há regras rígidas e severas para cantar esses nomes. É assim, né, pessoal, é só coisa, isso daí tem que ser considerado de diferentes aspectos, né. Porque, assim, junto com uma rapaziada tem uma fogueirinha, de fogueirinha aparece um violão e quando estão, de repente já estão cantando o Jarei Cristo, né. Então, assim, não tem regras, tipo, por exemplo, os mantras védicos, assim, só são, só devem serem toados por bramas. Então, assim, é tão difícil essa recitação, assim, a criança tem que começar a aprender a recitação dos mantras védicos, sendo assim, nessa linha, assim, a linha tradicional, lá na Índia tem gurukulas, assim. Os meninos ficam recitando os mantras, porque cada manta tem, assim, uma métrica diferente, né. Então, essas são muitas regras, né, qualquer um que pode recitar aqueles mantras. Mas o Mahamanta, que a gente tem que lembrar para o budismo, não, é para qualquer pessoa, não tem regra, não. É para todo mundo cantar. Seja ele um brama de alta estirpe, ou então, um menos que chuda. É como é que, é como é que dizem nas escrituras, e quando quer falar, assim, de pessoas de mais baixa classe, né, diz assim, suapachá, suapachá, comedores de cachorro, cachorro-peito. A gente ganha saber de todas as regras, né. Sim, claro. A gente ganha saber de todas as regras, né. Sim, sim, sim. A gente ainda liberou geral a Mahamanta Ralea e Cristo, né. Todo mundo. Isso é misericórdia. Ah, tem um exemplo dessa, de devoto que tem uma misericórdia, assim. Tem uma outra linha do Ashtonava, né, o Ramanujo. O Ramanujo. Ramanujo, ele ainda era jovem, né. Ele viveu 120 anos. Mas ele, ele mesmo como jovem, ele foi apontado como sendo sucessor do Acharya anterior, e a Munacharya. Então, ele estava sendo preparado para ser o líder da Sampradaya, né. Então, ele recebeu instruções de um, de um, de um, de vários mestres, assim. Então, teve um que deu uma opção de instruções e falou assim, eu vou te passar um mantra, um mantra pessoal para a sua liberação. E aí, ele recebeu o mantra lá do, desse burro, né. E aí, quando ele recebeu esse mantra, né. E aí, ele saiu, assim, da presença do mantra. Foi ali para a praça, tinha um porte, sei lá, um cenário, assim, um coreto, um coreto, é, algo assim, né. Foi lá para cima, começou a chamar o pessoal, venha, 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 venha. Aí, aí, juntou o pessoal e passou o mantra para todo mundo. Olha só. Aí, quando o mestre lá soube, ficou iradíssimo. Ficou iradíssimo. Pô, isso é um mantra pessoal e tudo. Como é que você faz isso e tudo? Aí, ele falou assim, tudo bem, eu posso ir para o inferno, mas se esse mantra dá liberação, essas pessoas vão ser liberadas. E o mestre ficou tão tocado, assim, que falou assim, ele falou assim, na verdade, você é superior espiritualmente que eu. Então, assim, no Mahamantra, é um mantra que não tem essas restrições. aí, 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 que ele assume uma postura humilde, né. Isso é característica dos devotos puros, né. E, por exemplo, o Bakhti Binoda, tá, sempre se apresenta assim, eu sou o mais caído de todos, eu sou um materialista. Não era, ele era uma pessoa pura, mas ele orava dessa maneira, assim, pra dar o exemplo, né. Eu que sou, eu preciso da proteção, eu preciso da misericórdia e coisa. Aqui, Tietana Mahamantra, diz assim, ó meu senhor, por bondade, facilmente possibilita aproximarmos de ti, por meio de teus santos nomes. Mas, desventurado como sou, não sinto atração por eles. Possibilidade, né. Então, assim, esse é o poder dos nomes de Cristo, né, do Mahamantra, do Mahamantra, do Mahamantra. Simplesmente, pronunciar o mantra, quer dizer, como eu estava falando, não há regras restritas de se plantar um santo nome. Bom, mas, aqueles que adotam o processo, que inclui o cantar dos santos nomes, aí tem, tem que observar certas coisas, aí tem já uma certa responsabilidade, né. É como nós recitamos as dez ofensas, dez ofensas do cantar dos santos nomes. Primeiro, blasfemar os demócitos, que estão dedicados a divulgar as glórias dos santos nomes de Cristo. Então, se você critica, você faz intriga, qualquer coisa, é uma ofensa. Considerar que os nomes dos semideus, estais como shiva, são brahmas, estão à altura, são independentes do nome dos santos nomes de Cristo. Entender bem a posição, é como eu digo assim, tem uma definição, uma definição de baixo nada. Inclusive, essa definição já foi adotada por outros saniaces, assim, ao redor do mundo. Não falei, não disse, mas o pessoal gostou. Falei que vai estar aquele que sabe quem é quem. Sabe a posição relativa de todas as divindades. Sabe a posição de Cristo, sabe a posição de Narayana, sabe? Aí entra no mundo material, sabe? O senhor Vishnu, a posição, a posição de Bramá, de Shiva, e depois os outros semideus, assim, secundários, Indra, Súria, Varuna, depois de outros até mais, Garuda, Durga e tudo, tudo sabe exatamente quem é quem. Por baixo, sinal, os impersonalistas não sabem, não tem isso. Não tem isso. Isso é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Às vezes eu li um artigo de um impersonalista, um erudito impersonalista, e ele falava assim, a grande contribuição de Shankaracharya para a espiritualidade da Índia foi que ele nivelou todas as divindades. Que cara, assim, qualquer vacinado, assim, simples, sabe que não é assim, sabe? E Aranjo, Lítio, Lítio. Então, essa conversa aqui, ah, depois as outras, desobedecer as ordens do mestre espiritual, depois blasfemar a literatura bébica, a literatura que segue a literatura bébica também, isso daí é uma ofensa a santo nome. Considerar que as glórias de Vantarra de Cristo são produtos da imaginação. Então, tudo que está se falando sobre o Mahamanta, assim, tem que se colocar fé, né? Tem que se colocar fé. É como tem no Kanishad, está aí o Mahamanta. Aí, depois, no verso seguinte, diz assim, Diz que essas dezesseis palavrinhas do Mahamanta, pode contar, pode contar. É o que vai neutralizar todos os problemas de Kaliúba. Todas as inconveniências que a gente enfrenta em Kaliúba. Depois diz assim, O Pai quer dizer método, processo, prático. Não existe outro processo melhor que esse. Quer dizer, olha só, não é opinião. Está lá, mas... O Pai quer dizer método, processo, prático. Não existe outro processo melhor que esse. Quer dizer, olha só, não é opinião. Tem que colocar fé no santo nome. Depois, interpretar o santo nome do Senhor de alguma maneira deturpada. Sétima, é interessante. Cometer atividade pecaminosa apoiando-se na força do cantar do santo nome do Senhor. Você vai aprontar aí, fazer qualquer coisa? Aí depois eu canto aí, uns 200 momentos aí, a vida zero a zero. Não, não é assim, não é assim? Se eu for ver, assim, continua. Depois, assim, considerar o Kaliúba como uma das atividades ritualísticas auspiciosas oferecidas pelos Vedas como atividades cultivas Karmakanda. Atividades cultivas Karmakanda, você tem rituais para tudo. Ah, você quer fazer alguma de saúde, você adora o tal santo de Deus, você quer ter poder, você quer dinheiro, e assim, né? E o Mahamantra não é para essas propostas cultivas. Não, o Mahamantra é para desenvolver amor por Deus. Às vezes, assim, é comum entre os devotos. É comum, sabe? Aí a pessoa, por exemplo, compra uma casa ou compra um apartamento. Aí, chama os negócios. Venham, venham fazendo o Kirtan para espantar os fantásticos. Mahamantra não é para isso, não. Isso é exatamente ofensa. É ofensa. O Mahamantra não é para desenvolver amor por Cristo, sabe? Não é para espantar o Fantástico. Quer dizer, você pode fazer um Kirtan para glorificar o Cristo. Ah, comprou um apartamento. Vamos glorificar o Cristo. Aí, se tem o que espantar, não gosta. Aí, se pode morrer. Entendeu? É como um efeito colateral, sabe? Mas esse efeito colateral não pode ser o principal, sabe? Ah, vou contar a Requia, você não pode contar a Fantástico. Depois de interpretar o Santo Nome. Não, mas já falei. Depois tem instruído o infiel sobre a glória do Santo Nome. Isso também tem que ser bem entendido, né? Porque a gente está dando o Mahamantra para todo mundo. Mas se vê uma pessoa que é resistente, né? Se você insiste, ela cria mais resistência. Você sai fora. Se você é uma pessoa mais, assim, fundamentalista, né? Não quer nem saber, né? Então, o Mahamantra já faz, já fica fazendo a sua resistência e tudo. Então, ali vou. Na praçada. Senão, ela fica contrária ao Santo Nome, né? Depois de não ter fé completa no cantar Santo Nome, não manter algum arquivo material, né? Não compreendendo tantas discussões, se diz a pouco. Bem. Então, aqui, esse terceiro... Segundo. Segundo. Agora vamos para o terceiro. Deve-se cantar o Santo Nome do Senhor em estado de espírito humilde. Considerando-se inferior à palha na rua. Assim, capim, né? Tem capim no chão e tudo, e você não dá nem uma... Você não respeita nada, né? Sai pisando, né? Já tem uma florzinha, uma coisa bonita, assim, você respeita, né? Como é? Mais um capimzinho, assim, na... Oi? Acheitando e amarrar para a gente tem que ser que nem os capim. Nem capim, né? É o que está aqui, esse cara. Olha na rua. Mais tolerante. Quer dizer, mais tolerante. Não, eu vou considerando inferior ao carpim. Fiquei inferior ao carpim, meu Deus do Deus. E depois, mais tolerante que uma árvore. Porque a árvore, ela passa por todas as... As tribulações da natureza, né? Aqui já teve vendaval, assim, que caíram árvores grandes, assim. E a árvore está ali, chuva, sol e tudo ali, cachorro urinando. Ela fica lá, né? Ela fica lá, né? Tolerando tudo aquilo, né? É, mesmo assim, pregatório e tudo. Mais tolerante que uma árvore. Aí, destituído de todo sentido de falso testígio, né? Assim, os arrogantes, assim, estão desqualificados, né? O pessoal do nariz empinado, né? Que vê os outros, os inferiores, né? Assim, isso daí já desqualifica. Deve estar pronto para oferecer todo o respeito aos outros. Aí, que o Chaitanya fala assim, Você adotando essa atitude, em tal estado de espírito, Pode-se cantar o santo nome do Senhor constantemente. Ficar qualificado. Então, assim, a consciência de Krishna tem essa... Essa postura humilde, né? Mesmo que, assim, Essa filosofia é tão superior, né? O conhecimento que Krishna nos dá no Bhagavad Gita, E o conhecimento de Krishna, No Shurimari Bhagavatam, É tão superior, tudo. Mas não é por isso que nós vamos nos sentir superiores aos outros, né? Então, assim, a gente tem que ter essas coisas valiosas para o nosso íntimo, né? E não para fazer nenhum tipo de... Contrastar com outras pessoas, com tudo. Então, para cantar Hare Krishna, a gente tem que ter esse verso, que mostra como atitude. Atitude que eles têm que se tomar para... Praticaram muito a Hare Krishna. Aí depois, o quarto verso, é assim, biográfico de Chaitanya. Chaitanya está falando dele. Chaitanya está falando dele. Falou assim, olha, eu não quero riquezas. Eu não quero... Eu não quero... Seguidores. Eu não quero seguidores. Eu não quero... Eu não quero ficar atraído Beleza física, feminino. E depois também, palavras... Palavras glorificando... Cavitão significa... Calma. É atividades fluidivas, descritas nos vidas, com linguagem florida. Não quero riqueza, não quero seguidores, não vou atrás de mulheres, nem quero se glorificar, Nem estou atraído, nem estou atraído pelas palavras floridas dos vidas. Aí ele diz assim, o meu desejo... O meu desejo é, vida após vida, estar ocupado no serviço devocional, sem nenhum motivo pessoal. A Rai Tuki. Rai Tuki, quer dizer, sem nenhum motivo pessoal. Isso é impressionante, né? Essa... Essa postura aqui que Chaitanya coloca, né? Ele foi... Ele foi... Ele enfatizou isso, né? O Devoto Puro não está almejando a sua liberação. Ele quer ser visto em você. Ele quer ser visto em você. Tanto que... Tanto que na Índia... Na Índia... Todo mundo conhece... O que chama de... Puro Puro Charta. As quatro aspirações das pessoas neste mundo. Dharma, Atta, Kama e Moksha. Isso está nas escrituras, em várias escrituras que falam sobre isso. As quatro aspirações da vida. Dharma, Atta, Kama e Moksha. Isso todo mundo aceita, né? A primeira aspiração... Uma religiosidade. Uma religiosidade, assim, básica. Na Índia tem essa... Eles têm essa... Esse conceito que não tem aqui no Ocidente. Por exemplo... Um jovem está fazendo a sua universidade, né? Está fazendo muito bem. Quer dizer... Ele tem muitas aspirações, assim... De que, olha... Eu vou dominar essa profissão. Eu vou ganhar muito dinheiro com ela. Eu vou querer montar meu... Sei lá... Tem muitos planos, assim, né? Mas ele sabe... Que para conseguir isso... Ele tem que ser uma pessoa religiosa. Olha só... Ele tem que ser uma pessoa, assim... Tem que ser uma pessoa religiosa. Aqui no Ocidente, não tem essa noção, não. O materialista é materialista grosseiro. Ele quer as coisas materiais e não quer nem saber, né? Mas tem essa... Eles têm isso na cultura. A pessoa para que quer se... Quer ser, assim... Se dar bem nessa vida... Tem que seguir o Dharma. Tem que seguir o Dharma. Tem que ter uma postura, assim, correta. Uma retidão. Tem assim... Assim, Dharma depois harta. 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 Com isso vai ter sucesso material. Populência material. Vai começar a ganhar dinheiro. Por... Por merecimento. E depois de harta... Vem cama. Aí, quero desfrutar. Aí, vai assim... Quero viver bem. Uma boa moradia. Com toda facilidade. Assim... Comidinhas e tudo. Tudo. Quero... Quero o melhor. O que tem de desfrute nessa vida. Isso aí eu pego. Gosto de viajar. Vamos aos hotéis, assim... Cinco estrelas. Tudo. Pago. Tem dinheiro. Pago. Mas são pessoas, assim, religiosas, né? E ele viaja muito nos tempos também. Ele viaja muito nos tempos, no turismo, assim. Isso tem. Isso tem. Não, o turismo na Índia, acho que 80% é turismo de visita a lugares sagrados. Assim... O turismo interno... Portanto, é tão difícil. Todo mundo tem que ir lá em Hariboá. Todo mundo tem que ir Varanácio. Todo mundo tem que ir Jamejvã. Todo mundo, assim, viaja de todo lado, né? Assim, é... Sempre... Fazer turismo, assim, para a maioria das pessoas, assim. É ir num lugar de peregrinação e tudo, e participar do que tem por lá. Aí, depois de obter todas essas facilidades... Aí, poxa, vê que não pode mesmo ser feliz, como a gente estava falando hoje de manhã, né? Então, não satisfez totalmente ela. Aí, então, a pessoa pode pensar em renunciar tudo e buscar a liberação, Moxha. Mas, Chitani Mahatrabhu falou, não! Existe algo mais do que a liberação. Ele fala, Prema Pulmata Maham. Prema Pulmata. Que Prema, Krishna Prema, é o Panchamapurushata, não é Chattu Purushata. É o Quinto Purushata. Prema Pulmata. Ele é a aspiração mais elevada... Krishna Prema é a aspiração mais elevada que a sociedade pode ter na sua vida. Mais do que a liberação. E aqui, Chitani Mahatrabhu está dizendo, Mama, Jamanis, Jamanis, Bareba, Batá, Batira, Raitukitua. Assim, é bem biográfico, né? O que Chitani Mahatrabhu está falando dele. E dando o exemplo para todos. Aí, depois, vem outro verso... Aí, depois, vem outro verso... Aí, nanda, tanuja, quincarã, patitamão, bichanei, babão, budão. Cripanhá. Tabapada, pancajás, titadui, sabrixã, vitintai. Aí, a pessoa que está nesse mundo pedindo proteção... Pede proteção. Então, ele diz assim... Quincarã... Quincarã quer dizer servo. Quincarã... Patita... 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 Patita quer dizer caído. Eu sou um servo caído. Por favor... Cair nesse bava ângulo... Olha só... Essa palavra já apareceu no verso que a gente fez, né? Babão, babão, budão. Cair no oceano da existência material. Babão, budão. Vichamei. Vichamei quer dizer horrível. Nessa situação miserável da existência material. Aí, Cripanhá, por favor, me dê misericórdia. Ele pede a misericórdia de se situar... Como uma simples partícula de poeira. Aqui, Cripanhá fala átomo, né? Como um átomo. Seus pés de lóxicos. Vichamei quer dizer... Por favor, me conceda essa misericórdia. Então, é a oração de uma pessoa que está aqui realizando que esse mundo material aqui em que nós estamos não tem futuro. Não é meu futuro. Tem que... Tem que... Buscar alguma coisa... Porque aqui tudo é temporário, né? Tudo está em transformação. Aqui tudo é cíclico. Tem que buscar alguma coisa permanente. E as coisas permanentes são os pés de lóxicos. Então, por favor... E coloca aí com um podinho na... Na poeira dos seus pés. Só para para um átomo. Como um dos átomos. Nas seus pés de lóxicos. Ele é uma posição humilde, né? Depois, outro verso. Aquele... Cada verso tem um humor completamente diferente, né? Estão vendo, né? O cara é mais profundo assim, né? É... Sim, claro. Cada verso tem... Um humor completamente diferente, um do outro. Aí vem esse... Aí vem esse... As respirações que um devoto puro de Cristo tem... Quando atinge... O nível de prima. Então, o devoto almeja... Chegar a esse... A esse nível. Então, ele faz essa reflexão aqui Ó meu Senhor, quando meus olhos se decorarão com lágrimas de amor fluindo constantemente ao cantar seu santo nome Eu falo aqui das emoções Quando vou ter essas emoções puras Quando minha voz te embargará Estou com a voz meio embarcada, não é puro É puro, inflamação da garganta Quando meus olhos se embargarar E quando os... Ai, que eu pular, caíram Os pelos do meu corpo se arreperarão com a recitação do teu nome Quando a gente tem assim uma sensação, quando tem uma... Uma emoção assim, né Fica toda a gente tirada, né Outro dia eu tava falando isso, né Que eu tava falando aquele... Um vídeo que tem na internet Um vídeo que tem na internet Que... Um... Um... Um mestre indiano Um mestre indiano chamado Adorabi Shankar A arte de viver É assim como você pode viver bem nesse mundo Não fala muito de espiritualidade Não fala de se render a Deus Não me pensava assim como... Como você pode... Buscar alguma felicidade nesse mundo Mas aí ele tava falando assim de... Como a pessoa pode ser assim... Ter uma vida produtiva Mesmo na velhice E ele deu o exemplo de Pralupada e falou muito bem de Pralupada, falou muito bem, muito bem. Vocês podem ver isso na internet, Botarabe Chancar Pralupada. Pralupada. Fiquei todo arrepiado. Depois eu lembro assim, também me dá essa sensação assim, pular e cair. Pular e cair, pelos deliçados. Pralupada. 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 Não, não. Esse já faleceu, já faz tempo. O mesmo nome, mesmo nome, igual assim. Bem conhecido dele, bem conhecido. Então são sensações, né? Assim, sentimentos, né? Quando meus olhos ficarão decorados, enchendo-se de constantes lágrimas a rolar enquanto canto os teus santos nomes. Quando minha voz se abafará e quando os pelos do meu corpo arrepiarão, arrepiar-se-ão com a felicidade transcendental à medida que canto teu santo nome. e depois vamos para o sétimo do Gaitão de Michena. Vê-se falar, Jô Gaitão de Michena. Acho que não é Nemishena, não. Nemishena. Jô Gaitão de Michena. xa Gaitão de Michena. Nabera de Michena. Chhau Gaitão de Seveni. Uhum. Exu Gaitão de畔shark. Imageninha de Michena. Ele está mostrando assim o sentimento, o sentimento de separação de Cristo, de pra-lamba, de pra-lamba. Então, Padre Chachas, ó Govinda, sentindo tua separação, é o que se refere a Govinda virar rima. Sentindo tua separação, estou conspirando um momento como se fosse 12 anos ou mais. Essa é a palavra nemixena. Um momento, fração, qualquer coisa. Eu não sei por que entrou esses 12 anos ali. Deve ter um motivo, né? Deve ter um motivo, assim, desses 12 anos. Um momento como se fosse 12 anos ou mais. 12 anos é bastante, né? Sim, mas por que não é pra ele? Me lembrou uma coisa também, sabe, com o Pau Pada, que quem falou foi assim, a própria pessoa que aconteceu isso com o Pau Pada, né? Um negócio, um bramatiagem. Então, tinham que coletar, assim, dinheiro, né, pra construir, né? Todo mundo mobilizado, né? E tinha um grupo de um bramatiagem, que era liderado por um saniassi, que eles iam pro Japão, pra coletar lá, né? Então, eles faziam, tinham uma opção de truques, assim, pra... Vendiam livros, vendiam coisas e tudo, pra trazer, pra construir o templo lá de Brindava, né? Pegavam pra Pau Pada. Aí, esse... Pera, ó, hoje dia já tá, já era um senhorzão, né? Já era um jovem, né? Então, ele falou que ele foi designado... Aí, veio o grupo, quando o Pau Pada foi lá pra Brindava, assim, uma vez, né? Veio o grupo todo lá pra... Lá com o Pau Pada, que eles estavam trabalhando, é muito duro, né? Aí, ele veio, assim, muito... Ele foi indicado pra entregar o resultado do que eles tinham coletado pra Pau Pada, né? Aí, eles chegaram, assim, e falaram assim... Pau Pada, trouxemos aqui o nosso resultado, 108 mil dólares. 108, né? Aí, Pau Pada só falou assim... Melhor seria ser de nós. Já sabe que é assim... Ah, transcendental! Acostou, né? Nada de... Ficar... Assim... Adorando aquilo... Pé no chão, não viajava, né? A gente queria o que o Pau Pada viajasse. Ô, transcendental e tudo isso... E o último verso é a rendição total. É a rendição total, assiste. Alisa... 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 Vá, pá, pá, datam, pinás, tulam, adarxanam, mar, 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 ratam, karotivam. E atatatá, vá, vidadá, pulam, patum, ma, prana, natás, tu saíram, naparacham. Então, esse também, esse aqui é um... Esse verso aqui é, assim, muito confidencial, né? Esse aqui é uma coisa muito... Só mesmo, só mesmo os devotos de Krishna vão entender esse verso aqui. Ele fala aqui em qualquer situação, o Krishna... O que o Pau Pada diz? Não conheço ninguém, exceto o Krishna, com o meu Senhor. Ele, assim, permanecerá... Mesmo que me trate ásperamente com o Seu abraço, Despedaça o meu coração, evitando ficar presente diante de mim. Duas situações, né? Uma, assim, de acolhimento, e outra, assim, de... À distância, né? Ele diz que em qualquer situação, né? Ele é completamente livre para tomar toda e qualquer atitude. Aqui não, aqui não, 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 tem a palavra lâmpada, lâmpada. Não, 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 não. Vai dar aqui a dizer como é que vai, como é que traduz essa palavra? Devoche. 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 Não, inglês, inglês. Deboche. 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 Eu acho que ele quer deboche. Não, o debocheador. Deboche. Escreve. Deboche. 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 C-H-E-E. Deboche. Deboche. Então chama Krishna de debochado. Ou então chama Krishna de libertino. Libertino. Porque ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode me rechaçar. Ele pode me acolher. Ele pode fazer coisas que eu não entendo. Ele pode fazer qualquer coisa. Assim. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Mesmo que eu não entenda. Krishna. Krishna tem 16 mil esposas. Krishna era. Ali. Ladaranya era confusão de Krishna. E as outras golpes. Tem a relação assim. Amorosa assim. Quer dizer. Eu não posso entender. Eu não posso entender nenhum. É muito confidencial. Né. Que fala aqui. É o tal da lâmpada. Seria. Seria. Desconsegurante. É. Para o Pandas. Não quis. Não quis assim, analisar a palavra assim literalmente, porque assim é um pouco difícil para uma pessoa que não é devota mesmo de Cristo entender, então tem aquele negócio de para que a raça e só que a raça, é uma coisa difícil de, para que a raça é a relação conjugal fora do casamento, só que a raça dentro do casamento, é uma pessoa assim muito moralista todo, é difícil de entender, então esse verso aqui é, mas aí termina dizendo mais Matuprananata, mas Krishna, não posso te entender nada, você pode me acolher ou pode me, se afastar de mim e coisa e tal, mas eu, tu és o meu Prananata, Mato Prananata, meu, meu, é o Senhor de minha vida, Senhor de minha vida, pois ele é sempre meu Senhor adorado e não tem mais pra ninguém. Ele é o meu Prananata, mas é o meu Prananata, tu és o meu Prananata e depois diz assim, tu saí, é o meu Prananata, tu és o meu Prananata, tu és o meu Prananata e não tem mais pra ninguém. Não tem mais, tu és somente o Senhor da minha vida e o resto é resto. Então assim é, ele é Chaitanya, né? Chaitanya, como é que ele foi levando assim a consciência, para diferentes níveis de realização espiritual nesses oito versos recintos, chegar assim nesse nível assim tão confidencial. É, em algum ano, em algum ano, em algum ano, em algum ano que eles fizeram de guerra, para você ir de dor, de chuva, assim, pra nada? Isso é, esse Chaitanya 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 Chaitanya, o final do Chaitanya Chaitanya Chaitanya, final. Mas não tem nenhuma, não sei como se diz exatamente como isso, quer dizer, Cristo András Caviraz, ele escreveu o Chaitanya Chaitanya Chaitanya, então, depois que Chaitanya Mahatogu tinha saído daqui do planeta. E ele, pessoalmente, não teve, não se encontrou com Chaitanya. Mas, ele recebeu todo o material biográfico de quem conviveu com Chaitanya por grande parte da terra. E quando ele concluiu os Chaitanya Chaitanya Chaitanya, ainda tinha os... Ainda tinha os Goswamis, ainda estavam aqui presentes. Suarupa Goswami, Sanatana Goswami, Diva Goswami, E eles... E ele deu o livro pra eles confirmarem o... Então, ele recebeu, por exemplo, todas as anotações de Suarupa Damodara, que é o secretário de Chaitanya, depois de 18 anos, os últimos 18 anos, 24 horas por dia, junto de Chaitanya. Então, quando... Quando ontem nós paramos, em que situação? O Sr. Chaitanya, ele recebeu a notícia que os irmãos dele haviam aparecido. Ele resolveu regressar para o Chaitanya Mahatogu. E o rei Prata Parú, que incentivou o Dramanandaraya a ir junto. Chaitanya... Esse é o estudante padrão. Eu acho que não gosto de cuidar de você. O que? O que? É, mas aí foi uma sugestão a quem não entrei nesse assunto. Aí, quando ele chegou de Jaganatapuri, ele... Ele falou, não, agora eu quero ir para brindar. Aí o pessoal tentou segurar ele lá, né? Não, espera mais um pouco aí, coisa e tal. Até falaram assim, ó, vai numa época melhor para viajar e tudo, tudo aí. Aí ficou mais uma semana e tudo. Mas aí ele partiu de Lealé, né? Aí ele partiu e foi no caminho da Bengala, para depois seguir o Rio Grande. E depois quando o Rio Grande junta com o Iamuna e segue o Iamuna e segue o Iamuna. Esse era o trajeto dele, né? Então, ele visitou alguns lugares na Nandegala e chegou a um lugar chamado Arama Kei. E Arama Kei, ele teve a adesão de duas grandes personalidades, né? Duas grandes personalidades, que foi Erupa Goswami e Sanatana Goswami. E eles eram, olha só, Sanatana Goswami era o primeiro ministro do rei daquela região muçulmana. O primeiro ministro, entendeu? O braço direito do rei. E o Iamuna e Sanatana Goswami eram um dos ministros. E eles abandonaram tudo para seguir os secretários. Abandonaram tudo. Abandonaram tudo. Sanatana Goswami ficou até preso. Porque abandonou tudo. E Erupa Goswami conseguiu salvar ele, porque ele tinha muito dinheiro. Então, reservou um dinheiro para subornar o parceiro. Conseguiu livrar o seu irmão, o Sanatana Goswami. Mas aí, é como eu falei, quando Chaitanya chegava no lugar, ele, assim, cativava, assim, milhares e milhares de pessoas. Então, ele falou assim, agora eu vou fazer um dado. E uma multidão, assim, multidão de milhares e milhares de pessoas, milhares de pessoas, assim. Vamos todo mundo junto. Olha só. Assim, loucura geral, assim. Todo mundo foi finalizado. Exatamente. Exatamente, assim. Impressionante, assim, o poder de Chaitanya, assim, sabe? Mas aí, Sanatana Goswami, assim, pessoa experimentada, né? Para ser primeiro ministro, né? Aí, falou assim, não vai, né? Não vai nessa, com essa multidão ali, vai dar problema, sabe? Existe essa viagem aí, porque isso não vai dar certo, sabe? Aí, ele voltou para Chaitanya, para Jaganata. Aí, depois, passou um tempo, não, tem que brindar, né? Então, ele foi e preparou, assim, a sua viagem. Aí, assim, convencendo ele que ele tinha que vir, ele tinha que vir acompanhado por dois, dois ajudantes. Então, ele tomou um outro caminho. Em vez de ir lá na bengala, pegar o rio Ganges, subir e tudo, ele tomou outro caminho. Ele foi dentro da floresta de Jaricanda. Um caminho mais curto, mais direto, mas passava uma floresta, assim, floresta, floresta, né? Tigres, tem tudo ali, né? E atravessando ali a floresta, e Chaitanya em êxtase ali, né? No meio da floresta, caminhando, assim, dias e dias no meio da floresta, assim. Aí, tem uma ocasião que ele estava caminhando, assim. Tinha um tigre deitado, assim, no caminho, na frente dele. Aí, ele foi lá e bateu, assim, deu um chutinho aí no tigre. Ei! Canta Ralecresti, né? 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 Os filhos que acompanhavam ele ficavam, assim, aterrorizados, né? E não tinha medo, assim, e os animais não atacavam eles. E depois juntavam, assim, outros animais e começavam a acompanhá-los. E animais que, naturalmente, um era predador do outro. E ele... Canta Ralecresti, né? Ele, assim, com as ciências internas, assim. E é uma coisa... Canta Ralecresti, né? Canta Ralecresti, né? Canta Ralecresti, né? Mas tinha, 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 é, testemunhos ali, que depois contaram a história... Canta Ralecresti, né? Canta Ralecresti, né? Aí chegou aí, brindava, né? Aí conheceu todo ali, brindava. depois na volta na volta de Bendão que eu estava voltando para Jaganata Túrico aí em Al-Arabad Al-Arabad é a junção a junção dos dois rios Ganges e Diamonds que agora mudou de nome essa cidade agora é Praia do Arras falar nisso nós estamos planejando agora em Janeiro que lá vai ter o Mar Cumbamela lá em Praia Graça talvez se eu vou mas se é uma oportunidade eu já fui dos outros Cumbamela já fui nos quatro Cumbamela que tem né de Praia Graça de Aridoar de Ugen e de Nassique Nassique foi nos quatro mas é a última oportunidade que eu tenho aí para ir no evento desse já tive o contato lá com o pessoal que organiza e tudo aparece lá quase só é uma coisa impressionante imagina que durante um mês de festival aparecem com um milhão vinte milhão de pessoas vinte milhão de pessoas dá pra entender dá pra entender isso e esse é um milhão que tem né eu tenho eu tenho eu tenho tá no lugar alto aqui assim e dos dois lados que você olha os acampamentos sumiam de vista e tá todo mundo lá né todo mundo lá no Cumbamela e agora tem uma uma fator aí diferente né porque todos esses anos o movimento de praupada ISP estava lá no Cumbamela mas não fazia parte do da do do serve assim do Cumbamela assim porque é uma política muito fechada pra entrar ali ser considerado não é qualquer um que entra não pra entrar assim ser considerado entre lá os chamam de marrantas né que é realmente uma organização genuína ali você aceita no 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 e agora isso foi feito né tem dois que são marrantas no canata sobe e na água de orrinda são marrantas agora a ISP tem uma que tem uma procissão uma procissão que sai assim todos os todas as linhas espiritualistas todas as exóticas do sul né o pessoal mais importante lá são magra 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 brava todo nu todo lá com os cabelões tudo tudo mas vai ser assim uma presença baixinava precisava de uma presença baixinava assim baixinava em geral não dão muita importância em algum momento fica na mão das chivalistas mais vai tudo melhor baixinava tão lá é em cada lugar de 12 em 12 anos mas assim que ela sojou pelo tempo do xixão pode ser eu 12 anos né é esse momento deve ser cuidado ao sidanto né cuidado ao sidanto mas aí então de 4 em 4 anos teoricamente tem rumo em um lugar diferente bem aí a chaitanya estava lá e instruiu o grupo Agoslame em Praia Graja depois foi Varanasi que encontrou com o Sanatana Agoslame lá em Varanasi chaitanya vai para a rua assim tem um debate com saniates mayavades assim um debate forte lá pra ficar pra Cacharana entendeu pra Cacharana dessa semana depois voltou pra Jaganathapur nesse período nesse período de de viagem demorou 6 anos aí depois voltou pra Jaganathapur e não saiu mais aí teve mais 18 anos que saiu dessa aí ficou 18 anos direto então enquanto estava lá 18 anos direto teve tinha todo ano o festival de Iratheatra que é um dos maiores festivais da Índia né festival de Iratheatra de Jaganathapur né tem milhões de pessoas então até o que em Jaganath as deidades saem do tempo e vão nos carros assim novos eles fazem o carro todo ano todo ano tem construído e não tem nenhuma tecnologia nada constrói exatamente como eram construídos há dois mil anos atrás olha só é uma coisa assim impressionante e Tietânia Máprabu então era caçando esse narrado de África porque vinha um grupo de devotos da bengala todo ano eles vinham se encontrar com Tietânia ficavam com eles quatro meses ficavam quatro meses com ele todo ano todos esses 18 anos todos os anos vinha os negócios que tivinha ficava assim ficavam quatro meses e só para caminhar até lá demorava um mês para caminhar vinha feita de ônibus tudo os quatro meses da estação de chuva porque o grafiato é no primeiro dia da estação de chuva começa a chover aí aí tem os passatempo de tem o passatempo com o rei porque o rei queria se encontrar com Tietânia porque ele era devoto de Tietânia mas Tietânia falou assim eu não encontro com o rei eles estão muito ligados aos assuntos mundanos e tudo negava se encontrar com ele e o rei pedia salva mal matacharya que era conselheiro dele vê lá com ele dá uma audiência para mim o rei Tietânia a Tietânia aí falou assim tá tudo bem então traz o filhinho dele aqui eu vou dar a chana para o filho de sete anos aí foi aí tratou assim com muito carinho o filho do rei mas o rei era devoto e o Tietânia não recebia ele de jeito nenhum aí no huracriata o rei estava lá assim falando assim para o pessoa poxa olha só a coisa que eu mais queria na minha vida era ver Tietânia dançando huracriata aí falava para ele tira esses trajes aí de rei bota uma roupa comum e vai lá na rua vai lá na rua aí o rei falou vou vou foi e foi né aí quando Tietânia assim dançava com Kirtan assim juntava aquela bota de gente para ver né e o rei tá ali ali no polvão ali né para ver alguma coisa né aí até tem aquele olha você acha que que estava na frente do rei assim que agora Xerivassa Xerivassa Pândia Xerivassa do Pantiacarta e o Xerivassa estava assim sabe também vendo e coisa e o rei estava atrás assim e atrapalhava a visão né então ali o assessor do rei ali coisa estava assim querendo dar um toque nos Xerivassa né cutucando ele aqui assim cara aqui para ele sair daqui aí o Xerivassa assim mandou um cutuvelato assim seca vai com isso aí assim mesmo né e o outro ficou todo furioso lá mas aí o rei conhecia o Xerivassa sabia né o grau de espiritualidade dele e já acalmou o outro olha se contenta com esse cutuvelato isso é misericórdia mas aí depois por horas estava ali dançando no Ratiata né aí o Ratiata para assim muitas vezes né gastam horas e horas muitas horas para chegar lá no destino que são três quilômetros de avenida né chega no tempo de gondite aí numa dessas de tanto assim de tanto dançar e cantar e tudo sextana estava de cotada né então ele foi no jardim assim na na beira da avenida assim tinha um jardim e tudo e lá na sombra se deitou para se recuperar né aí caiu no sono e entrou numa consciência espiritual aí o pessoal falou assim para o rei para o rei vai lá vai lá aproveita aproveita essa aí o rei né e não é reizinho não é o reizão é o rei assim sabe da história da índia lá não é não é qualquer outro aí o rei foi lá e ficou massageando os pés de Tietânia e recitando o Shri Madi Bhagavatam aí Tietânia Mahaprabhu assim acordou assim despertou né e falou quem é essa grande alma que está fazendo assim que está recitando tão belamente assim o Shri Madi Bhagavatam levantou e deu um abraço depois falava ok mas já era tarde e o rei ganhou o rei e o rei e o rei e o rei ficou a maior parte desse tempo em consciência espiritual nossa ficou em consciência interna a maior parte do rei e ele tinha duas pessoas que ficavam assim do lado dele ele tinha um servo Govinda tinha o seu secretário o Sorupa Damudara e depois Ramananda Rai que era a pessoa mais íntima dele mas tem acontecimentos assim fantásticos uma vez seitânia de noite ele morava até hoje tem lá o quartinho gambira onde ele pernoitava lá sem nada sem quartinho pequenininho pequenininho ele não aceitava colchão não aceitava o mesmo chão duro do chão duro ali e uma noite uma noite acordaram assim porque o servo ele dormia na porta assim fechada ele dormia aqui assim na porta e um dia sabe eles conferaram não escutaram nenhum assim durante a noite né seitânia ficava acordado assim ele sofria assim de separação de Cristo um sofrimento assim de amor puro assim então então ele falou vou dar umas piadas não estou escutando nada seita não estava como saiu não se sabe imagina a situação todo mundo saiu procurando em todas as direções nada nada aí estava um grupo que estava indo lá pelas praias até praia né litoral de repente vem um pescador assim apavorado pesquei uma coisa que sei lá é um fantasma eu estou aí assim teitânia entrou por dentro do mar em êxtase em êxtase entrou por dentro do mar depois foi veio na rede de pescadores é difícil com os livros né essa por exemplo essa essa dor de separação que ele sentia ele sendo o próprio cristã e não era só para achar as outras pessoas vêem mas ele era o cristã no morro de Radharani ele se sentia como se fosse ir a Radharani vêem a separação de Cristo então é um sofrimento espiritual extra bem já estamos aí vamos interpretar a nossa conversa depois se ele levar para Buda desapareceu que não se sabe exatamente como dizem 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 outras coisas impressionante e o rei estava lá imagina imagina o rei o rei era o rei era o rei era o rei desapareceu podia fazer um cerimonial assim sem precedentes mais mais menos isso eu vi que tem muitas distinções para a lupa e para a senata e no sinal será que sobre a meta da vida será que finalmente muito próximo que é igual nós podemos ter um imenso e vão as outras das instituições Jair, Jair, vamos encerrar por aqui Estira pra opada aqui, Jair Olha quem pegou rios Tem livros aqui, também tem Vamos tentar